Acho que nós temos duas frentes aí, a contribuição na atenção direta e a contribuição política integrando os movimentos e a luta contra a situação que nós temos hoje de descaso, de abandono, de falta de atenção, de negação da própria cidadania. O Conselho Federal de Psicologia vem trabalhando no sentido de garantia de direitos para o cidadão há bastante tempo e também há bastante tempo trabalhando, tendo um olhar especial para a questão dos portadores de sofrimento mental que são também acusados de faltas, de infrações legais e que são recolhidos e retirados da sociedade. O Conselho Federal de Psicologia O Conselho Federal de Psicologia O Conselho Federal de Psicologia O Conselho Federal de Psicologia